Se liga galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Buzuko Games Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar uma parada nova aqui pra vocês Então deixa eu só desligar o som aqui Pra quem não sabe, isso aqui é um evento aleatório E você tem duas opções, ok? Ou você levar ela pro destino, que é nessa casa aqui Beleza? Nessa área aqui Ou você pode levar ela para o culto altruísta Que tá aqui, beleza? Então, os dois pontos, perfeito? Só que a gente não vai levar ela pra lá A gente vai levar ela pro ponto que ela tá pedindo Então vambora lá Eu vou deixar Ela falar aqui pra vocês poderem ver a conversa que tá rolando E quando a gente estiver chegando lá Eu explico pra vocês o que vai rolar Ela foi muito difícil em mim E como eu adorava ela Eu tenho o seu cabelo e o meu bagulho Ok, o que? Os dias ficam longos de fora da casa All alone Eu não tenho mais muitos visitantes O Gardner Eu costumava chegar no frio Até que ele se estivesse realmente cansado E se deslou do clima Oh, bom, você sabe como eles gostam de falar Mas agora, é só eu Living no soup Soup eu faço de novo soup Soup, depois soup, depois soup Eu tenho que sair daqui algumas vezes E clicar minha cabeça Aqueles malos cães Sempre cantando Não importa quantas vezes eu os pôr Cães 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 Toda noite, eu acho que encontrei paz Mas depois, o dia vem E com isso, uma outra Cães cães Eu venho aqui para escapar E eles ainda estão cantando Me cães Não, a casa não foi a mesma Desde que a mãe passou Muitas vezes Eu só trabalho no meu projeto Para que eu possa ser rica E ter todos os meninos Que eu quero Como uma verdadeira Sendo tia Em uma porta Você sabe Eu amo Eu amo trabalhar com a roupa Fumando 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 Você tem chães Você tem chães Você tem chães Am eu certo? Olá? Cloppy 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 Você está ouvindo? Você tem chães Você tem chães Você tem chães Am eu certo? Uh Eu não vou dizer que você está errado Mas o que é Chães Que olham Chães Que olham Você quer dizer Chães de chães Sim Chães que olham Chães que olham Chães É o que eu acabei de dizer Chães que olham Chães que olham Chães que olham Chães que olham Chães Chães que olham Chães que flam Chães que olham Chães que olham Chães que olham Porque... Você sabe que você já pode närmer Não você não pode Enjoy Você é uma espécieira? Como você pode comprar eles já se eu não fiz? Dumbos, dumbos, dumbos. Eu gosto de você. Você é uma espécieira. O jardinador era uma espécieira. Ele se tornou mal. Falta gente. Você é certeza que você está bem? Você está bem? Porque esse cara que me pegou na semana anterior não estava bem. Ele chocou a morte com sua mão. Ok, é oficial. Você é louco. Você é louco, você está em uma espécieira. O que você vai fazer? Me encerrar? Me encerrar? Me encerrar? Me encerrar no cão com uma espécieira chamada Molly Foster? Me encerrar como um garoto e me encerrar por um pequeno pão? Porque você pode. Mãe geralmente pode. Não escolha suas espécieiras. Não encerra a carne. Onde está seu pão, garoto? Eu sou Johnny agora. O pão é morto. Eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Você será meu pai? Eu te amo! Eu te amo! Sim, talvez seja uma boa ideia. Bem louca. Aí ela te dá teu contato, correto? O nome dela é Ursula. Ela fala que o... Olha lá. Alguns eventos aleatórios irão recompensar o jogador com melhorias de estatísticas ou com dinheiro. Então, beleza. A gente já fez aqui o contato com ela. Vocês viram aí. E pra quem não lembra, galera, eu vou só mostrar que esse trator aqui é o mesmo trator daquela missão do Epsilon. Que você faz a opção de pegar o trator ou de ganhar, roubar os 2 milhões e pouco lá do cara lá do Kiflon lá, né? Do programa Epsilon. É esse trator aqui que você leva de recompensa. Beleza? Aí aqui atrás, na casa dela, olha lá, olha lá, a Ursula lá. Tá entrando na casa. Aí aqui tem uns carinhas aqui, ó. Tem um... Se tu for ali, os caras vão arrumar confusão contigo. E tem uma bolsinha de sangue lá atrás, ó. De energia, ó. Tá vendo? Então, beleza. Então, os caras estão ali bebendo ali, curtindo. Na casa da mulher. Estão de boa. Agora que vem a parte legal que eu vou mostrar pra vocês. Então, vambora. Meu carro sumiu, né? Vocês viram isso, né? Meu carrinho que estava aqui. Simplesmente sumiu. Me deixaram só com o trator ali e a Kombi. Eu não cortei o vídeo e não fiz nada. Que escroto. E uma bicicleta, né? Então, eu tenho várias opções de veículos. De bicicleta... Não, detalhe. Olha a bicicleta. A bicicleta tá sem o pneu da frente. Aqui, ó. Nossa! Nem andar na bicicleta ele entra. Ele vai direto pro carro. Que louco. Bom, então vambora. Então, eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer agora, beleza? Então, galera. Depois que a gente deixa a Ursula em casa. Logo de imediato. Se você tentar ligar pra ela. Olha o que vai rolar, ó. Tu viu, né? Estou com um probleminha que preciso enterrar. E se você tentar ligar de novo, ela vai mandar outra fala. Mas isso assim. Eu vou mandar aqui. Vocês têm que ser chatos. Porque ela... Ela recusa. Eu peço que vocês tentem ligar à noite, ok? Que é mais fácil dela aceitar o convite. Durante o dia é meio difícil. Olha lá, ó. Viu? Então, essas são as falas que ela manda. Até ela aceitar. Bom, galera. Então, eu deixei passar alguns dias. E o que que acontece? Ó. Vamos lá ligar pra Ursula. Tá aqui a lista de contatos. Ursula. Ó. Vamos ver o que que vai rolar, hein? Então, beleza, ó. Então, vamos lá. Vamos lá pegar a Ursula. Tu viu que a gente tentou várias vezes aqui ligar pra ela. A gente não conseguiu. E agora ela aceitou. Então, vamos embora lá, hein? Cadê? Ela pediu pra gente ir na Marina. Cadê a mulher? Bom, ela tá aqui, ó. Então, a gente tem que acelerar, hein? Então, vamos voltar aqui. Então, vocês estão ligados que essa aí é a segunda namorada do Trevor. A primeira é a Patricia. E a segunda é a Ursula. Mas vocês tem que levar ela pra casa delas, hein, galera? Não pode levar elas pro culto altruísta. Então, vamos aqui, ó. Já cortar um caminhãozão. Seria bom se a gente tivesse de helicóptero. Mas como a gente não tá... Aqui é meio ruim que aqui a gente vai ter que fazer o... O esquema tipo rali, assim, sabe qual é? Olha lá, faltam quatro quilômetros. Não sei se vai dar tempo não, hein? Ela vai ficar meia puta com a gente que a gente vai demorar. Mas vamos tentar. Então, vamos lá, galera. A gente tá chegando aqui no destino, ó. Aqui, ó. Ela já tá aqui esperando a gente. Beleza. Tu vê que ela tá com a mesma roupa. Ela não trocou a roupa. Ela tá com a mesma roupa. Vamos ver se ela vai falar... Bom, vamos levar ela pra casa, então, de novo. Tá vendo, ó. Então, vamos lá pro destino. Tu vê que não é igual as outras mulheres de programa, assim, que a gente vai... Num cantinho. E aí, ó. Tá vendo? Não tem a tradução, ó. Que ridículo. Só entendi o que ele falou que ele vai ficar... Que o T vai ficar muito feliz. Então, vambora. Então, galera. Essa daí é a segunda namorada do Traveler. Pra quem não conhece. Então, vamos lá, galera. Estamos chegando aqui já na casa da Ursula. E vamos ver o que vai rolar aqui, hein. Vambora lá. Vamos seguir ela. Ah, moleque. Vai você na frente, docinho. Vambora. Vai entrar pela porta da frente. Ah, moleque. Tá aí, galera. Então, ó. Conclusão aqui desse evento aleatório. Que louco, galera. Tu vê que a mulher meio que tem uma dupla personalidade, né? Tu vê o que ela falou, né? Johnny's back. Tipo, ela deve ter uma crise de identidade aí na parada. Concluímos aqui a missão, né? O evento aleatório. Tu viram, galera? Então, tá aí, ó. A namorada do Traveler. Mas aí, é um evento aleatório. Da hora. Eu achei muito legal esse aqui. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal. E, caçambola. Deu ruim, hein? Putz. É o que eu vi o negócio na árvore ali. Eu queria ver o que era aquilo ali. Eu vi uma parada na árvore ali, galera. Eu queria ver o que é aquela bagaça ali. O mar tá violento hoje, hein? Vou ali ver rapidinho pra mostrar pra vocês aqui. Não sei se era uma colmeia. Uma parada assim desse tipo, assim, galera. Muito louco. Eu não consegui ver. Na hora que eu fui ver, que eu fui frear o carro, eu caí. Vamos lá. Subi aqui a escadinha aqui. Um esqueminha pendurado ali. Olha lá, ó. Você sabe mesmo como comer gostoso. Beleza. Então, tá aí. Vamos ver se tem mais alguma coisa na mensagem. Opa. Olha lá, galera. A mensagenzinha. Aí, ó. Ah, moleque. Então, essa mensagem aqui, você pode, de repente, futuramente, responder pra ela. Mas eu não vou responder agora, não. Vou deixar aqui, passar alguns dias. E aí, conforme for, eu... Queria ver aqui, ó. Que bagasse essa aqui, ó. É um saco. Olha ali. Que louco. É um ruim que não dá pra destruir, né? Não, rola nada, não. Ele tem um pneu, ó. Beleza. Eu tô sem carro. Vou ter que pegar essa Kombi aqui. Vamos responder aqui pra ver se rola alguma coisa? Vamos lá, então, ó. Vamos responder aqui. Ah, você tem que ligar. Vamos ver, então, o que vai rolar, ó. Beleza. Então, agora ela não dá. Ok, galera. Então, tá aí. Beleza. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal. E eu vou ficar por aqui. Valeu. Fui. E eu vou ficar por aqui. 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 Vamos lá.